Meus amigos, hoje estou aqui em Araripina, Pernambuco Sítio Massapê, apresentar pra você aqui esse terreninho à venda Com a casinha já bem começada, viu? Baixamos o preço aqui agora pra vender rápido Sítio Massapê, apenas 8 minutinhos Daqui a gente já dá de ver a cidade, pro centro da cidade, bem localizado As margens da BR-585, onde dá um ponto de começo Vou mostrar os vizinhos Pessoal, tem uns que reclamam, mas tem que mostrar a vizinhança, galera Aqui a frente do terreno, vou mostrar pra vocês Pega aqui, aqui não dá sentido, Juazeiro Crato BR-585 Bem barato o terreno aqui, apenas 50 mil reais Pra vender rápido, a gente caiu a metade, que era sem a pedida Vou dar aqui pra vocês, dar uma rodeada, porque o rapaz não está aqui Com a chave pra gente mostrar, mas vou deixar todas as informações Na descrição aí do vídeo, viu? Já está bem acituadozinho, ó Você vê várias sombras, ó Os pezinhos de manga Dá uma voltinha aqui pra mostrar pra vocês Uma rodeada aqui Bem construídozinho, ó Bem povoado, ó Você vê, ó Mesmo aqui no sul, já fica a cidade de Araripina, ó A cidade vem uma parte da cidade Não dá ponto de começo Se você quiser colocar comércio Bem legal, viu? Ó, muitos pés de manga já, ó Vou ter a que eu rodear aqui Estrutura pra colocar uma área, ó Vou fazer de área aqui Ó, muitos pés de manga Um, dois, ó Três, quatro, cinco Só que tem cinco Aí tem mais do outro lado Tipo uma arezinha Você chegou no canal aí, meus amigos? Gostaram do nosso trabalho Se inscreva Que a maioria do pessoal aí assiste Não deixa o like Deixa o seu gostei Se inscreva Convido mais um pra fazer parte aí Que é o Fortalecer nosso trabalho Pra cada dia eu possa estar trazendo Mais novidade Aqui no canal E sempre é bom Tá mostrando As maravilhas aqui do Nordeste Bem bacana, viu? Aqui é um pezinho de abacato, ó Com a estrutura da casa, ó Tem um lado já terminado E o outro Bota terminar O terreno pega aqui, ó É um terreno pequeno Pra vocês verem, ó O canto tá que ela destaca lá, ó Pra beira da pista Vai aqui, vai aqui, ó Não é tão longe da cidade Bem próximo Se liga aí no canal, galera Que essa semana pra outra A gente vai trazer Vários chakras Vários terrenos top, viu? Fique ligado aí Que a gente vai trazer as maravilhas De terreno e chakras Boa pra venda A gente vai ter um Vou abrir outro loteamento lá No vizinho Wilson Wilson Souza Fique ligado aí Se tiver interesse A gente vai abrir Isso aqui foi aberto Foi vendido tudo A gente vai abrir mais lá Olha, pega aqui, galera, ó Vem até aqui Você vê que tem um terreninho pequeno, ó Vai lá, ó Vai lá, sobe Vem até aqui Sobe pra lá, ó Vai reto A casinha já bem construída No ferro Só o terreno, né, meus amigos? Hoje em dia Pra comprar aqui Não é muito barato Já tá puxada a base Todinha da área Que ele ia fazer toda diária, ó A ferra cortou a sapata Olha Bem legal Ele tá vendendo aqui Porque ele comprou um Um prédiozinho na cidade Trabalha na cidade Tá vendendo aqui Porque Não pode vir morar aqui Ele é só, né Vai à frente, ó Aí eu vou deixar todo Todas as informações aí Na descrição do vídeo aí Se interessado Só nos procurar aí Tem mais pé de manga aqui, ó Aí aqui é a frente, ó A frente aqui do terreno A BR essa daqui E a que dá sentido A Aralimpina Bem bacanazinha, viu Eu vou deixar todas as informações Aí na descrição do vídeo E o contato aí Se é interessado Liga pra nossa amiga aí Que sai negócio Beleza? E foi mais um pequeno vídeo Pro canal Feliz evento Wilson Souza Variedades E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Sinta todos abraçados aí, galera Tamo junto Se liga aí no canal Tem vídeo Topado essa semana, viu Tchau 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 Tchau